Esta família é toda gente estranha. Yuman tinha uma abelha na boca, Claire tinha uma boca grande na nuca. Fiona, a garota que se fazenda as plantas grandes com 3 segundos. Bronwyn carrega pesos facilmente. A próxima é Emma, cujo corpo é mais leve que uma pena, que pode ser usada para empinar pipas. Porque eles querem evitar a perseguição de monstros. Eles tiveram que se esconder no loop do tempo. Esta é a história que quero compartilhar com todos hoje. O lar das crianças peculiares. A história deve começar a partir do incidente inesperado na noite escura. Jake foi para a casa de seu avô para brincar. Ele descobriu que seu avô havia sumido, a casa estava bagunçada. No momento em que Jake o encontrou, ele estava em perigo, seus olhos desaparecendo. Antes de morrer, ele ainda insistia. Chega para a ilha, entra no loop do tempo, volta em 3 de setembro de 1943. Agora, Jake pegou uma criatura estranha, até que o tiroteio soasse, ela desapareceu. Qual é a verdade da sua morte, avô? Jake recebeu a relíquia do seu avô. Era uma carta da senhora peregrine do castelo, que mencionava uma ilha. Para esclarecer o assunto, por sugestão de um psiquiatra, Jake acompanhou seu pai até a ilha. Mas os habitantes da ilha disseram ao menino, o castelo logo explodiu em 3 de setembro de 1943. Ninguém sobreviveu. É 2016. Se a pessoa no castelo já está morta, como é enviada a carta, Jake ainda não acreditava, sozinho no castelo. Ele nem teve tempo de verificar os detalhes. Uma garota vestida de branco apareceu de repente, ao lado dele, duas crianças espreitando. Jake estava tão assustado que correu rapidamente. O menino tropeçou e desmaiou. Quando ele acordou, Jake foi carregado no ombro por Bronwyn. Não muito longe, havia uma multidão de pessoas ali. Vendo o homem invisível, Jake confirmou. Essas pessoas são todas que seu avô costumava dizer quando era criança. Uma família com superpoderes. Eles conduzem Jake por uma caverna, fora da caverna, em 1949. Jake conheceu a senhorita peregrine. Aqui, o menino vivência muitas coisas estranhas. Há um monte de crianças estranhas morando neste castelo. O menino invisível sem roupa se torna completamente invisível. Múmias gêmeas têm a capacidade de petrificar objetos. Ema é mais leve que uma pena e deve usar sapatos de ferro que não voem. Olive usa a mão para ferver água. Enosh só precisa de um transplante de coração para que a boneca ganhe vida. Todos eles são pessoas sobrenaturais. Aqui está um loop temporal fundado pela senhora peregrine, que se repete apenas no mesmo dia. As pessoas aqui sempre são jovens, nem velhas nem mortas. A senhora peregrine é uma ave do tempo que não pode controlar o tempo. Eles vivem aqui para evitar monstros invisíveis. Seu, alimento é o olho da pessoa sobrenatural. No passado, o barrom queria viver para sempre. Então eles pegaram pássaros do tempo para os experimentos. Os resultados do experimento falharam e todas essas pessoas se transformaram em monstros sem alma. Para voltar a ser humanos, eles são obrigados a comer constantemente os olhos do sobrenatural. Mas os olhos das crianças sobrenaturais são os melhores. Para proteger essas crianças, a senhora peregrine estabeleceu um loop temporal em momentos diferentes. Aqui, Jake conheceu muitos amigos sobrenaturais. Na hora do jantar, a cena era muito monstruosa. E o abriu a boca quando as abelhas voam de sua boca. Ele teve que usar um chapéu de rede para comer. Claire parecia muito fofa, mas a parte de trás da cabeça tem uma boca assustadoramente grande. Esta refeição realmente desafia a resistência do coração. Depois de comer e assistir ao filme, Jake retorna ao seu mundo. Antes de ir embora, o menino até levou uma carta da senhorita peregrine. Essa viagem também vale a pena. Jake não só tem novos conhecimentos, mas também quase colheu o amor. Ele gostava de Emma, a garota que quase se tornou sua avó. Depois de voltar para abrir a carta, Jake descobriu que as pessoas sobrenaturais teriam problemas. O monstro sem alma tem como alvo pássaros no espaço em vários lugares. Jake chegou em 1943 novamente, desta vez o menino esclareceu muitas coisas. Acontece que ele também é uma pessoa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto